Olá, galera linda, meus amores, eu queria agradecer a vocês aí pelas curtidas nos meus vídeos, pelos compartilhamentos, pelas visualizações, pelas inscrições, você que é um inscrito que tá aí me dando sempre essa força visualizando o meu vídeo, quero mandar um beijo aí pro montão de gente aí que tá sempre colocando comentário aí, é muito nome pra me lembrar, gente, eu tenho que fazer uma relação pra mandar um beijão pra vocês aí, nessa administração dessa aula, eu vou tá passando pra vocês aí a cifra no violão da música Um Adorador de Verdade da cantora, peraí, deixa eu ver se eu lembro, Um Adorador de Verdade da cantora Michelle Nascimento, essa música é muito bonita ela, a tonalidade original dela é em Lá Maior, caso vocês queiram tocar essa música no tom original, é só usar o capotrás, acho que é esse equipamento aqui na segunda casa do seu violão, eu vou tá usando os acordes aqui de sol, pra facilitar, obviamente, né, eu gosto de sol, é, pra facilitar aqui, não usar muita pestana, eu até gosto de cantar ela no tom de sol, porque pra mim fica mais confortável, porque pra mim fica mais confortável, minha voz, acredito até com relação aqui na hora de usar a música, na hora de cantar, não vai puxar tanto, né, mas alguns momentos ainda vai ficar um pouquinho alto, mas vamos lá, é, eu monto, vamos na introdução da música, A introdução da música, eu começo com um sol, mi menor, aí eu vou usar aqui, eu tenho duas opções, usar o fá com sétima maior aqui embaixo, da quarta pra baixo, ou usar aqui, esse acorde aqui, ó, Fá com sétima maior aqui em cima da sexta pra baixo, vai ficar um pouco mais parecido com o som original, que é no teclado, então eu prefiro usar esse fá aqui, que fica o som mais grave, ok? Depois eu vou usar o ré com o quarto, vamos lá, vai rápido. É fácil mais uma vez. Bem, deixa eu arrumar aqui o dedilhado, né, que o dedilhado tá meio desencontrado aqui. No caso aqui, posso usar esse dedilhado tipo balada aqui, tô fazendo o acorde de sol, né, vocês tão vendo aí, polegar na sexta, indicador, é, indicador na terceira corda, é, médio na segunda, é, anular na primeira corda. Posso fazer cada etapa desse dedilhado um acorde. Então pode aplicar esse dedilhado aí. É, agora na parte da música, vamos, vamos, a gente vai ter que agora usar aí o dedilhado mais padrão aí. Ó, é, polegar na sexta, indicador na terceira, médio e anular juntos, segunda e primeira. Aí vou entrar, sol. É maravilhoso adorar Quando a gente se sente alguém Lá menor, ré com o quarto e ré. Mas não é tão fácil cantar Mi menor Eu sei não é fácil adorar Dó Quando tudo que resta são sim Sol com baixo e em si Sopra Lá menor, ré com o quarto e ré. Mas é aí, ó, eu volto pro dó Mas é aí que o céu para pra ver Legal, né? Tem, eu acho bacana isso. Vocês vão usar o dó e vai dar uma tacada pro ré. Acabou de cantar, expressar a palavra ver. Lembrando, gente, quando a gente tá cantando A gente tem que procurar pronunciar os S e os R Quando tem na palavra, tá? Às vezes as pessoas, é, tá cantando E não, e comem O R e o S É uma dica que agora eu lembrei Que eu aprendi na aula de canto também Essas dicas É muito importante que quando a gente tá cantando a música É, a gente, por exemplo Mas é aí que o céu parar pra ver Tem que falar o R, né? Vamos lá Falei, eu parei naquela parte do ataque pro ré Mas é aí que o céu parar pra ver Se o crente nuva Lá, mi menor Se ele murmura Lá com quarta e lá maior, né? Se ele murmura Não passa no teste Deus não pode honrar Ré com quarta e ré De novo Nuva na tripulação Mesmo sentindo o gosto do fé Deus se levanta do trono e honra O crente fiel Acabou a parte da estrofa, agora o refrão Um adorador de verdade Louva em meio à tempestade Pode na fornalha entrar Mas ele não deixa de adorar Deus então envia a vitória E honra então seu servo com glória O adorador que é fiel Sendo pelos anjos lá do céu Aí lá do céu Na primeira vez que vocês vão estar cantando lá do céu Finalizando essa parte do refrão Vocês vão usar lá menor Seu Sol com baixo em si Dó Ré com quarta e ré Mas é aí Aí entra novamente no refrão Mas é aí que o céu para pra ver Se o crente louva Vai murmurar Se ele murmura Não passa no teste Deus não pode honrar Mas se ele louva na tripulação Mesmo sentindo o gosto do fé Ele levanta do trono e honra O crente fiel O adorador O adorador de verdade Louva em meio à tempestade Pode na fornalha Mas ele não deixa de adorar Deus então envia a vitória E honra então seu servo Eu usei aqui alguns momentos também Quando tem essa transição do sol para o mi menor Quando possível Quando a gente houver essa possibilidade A gente joga aquela caída para o ré com baixo em fá sustenido Que eu não usei na primeira vez o refrão Mas eu estou aplicando agora Eu só parei para poder fazer essa observação Porque alguém pode olhar e falar Ué, mas ela não usou Na primeira parte do refrão ela não usou Tá bom? Eu tenho o hábito de usar mesmo Vamos lá Deus então envia a vitória E honra então seu servo com glória O adorador que é fiel É reconhecido pelos anjos Aí nesse pedaço aí Quando está cantando o refrão pela segunda vez É reconhecido pelos anjos lá do Volta lá em cima de novo No refrão pela terceira e última vez O adorador de verdade Aí volta tudo Eu vou, para ganhar tempo Eu vou entrar só naquela partezinha do final Da música É... E honra então seu servo com glória O adorador que é fiel É reconhecido pelos anjos lá do céu Aí o do céu pela última vez É sol Mi menor Sol Dó com sétima maior Sol com baixo em si É reconhecido pelos anjos lá do Aí aqui no final Pela última vez Eu vou passar com calma aqui Sol Mi menor Dó com sétima maior Com o próprio Dó Sol com baixo em si Aí entra de novo É reconhecido lá menor Pelos anjos Ré Maior Então vai ficar assim No céu É reconhecido pelos anjos lá do Aí dá aquela pausa, né? Quando a gente canta de playback A gente vê que tem aquela pausa curta Não é uma pausa muito tempo Lá do Aí os acordes que vocês vão estar usando Naquela parte Cé Pra terminar a música Eu acho lindo aquilo Dó Sol com baixo em si Dó Dó com baixo em mi Ré com baixo em fá sustenido Sol Então vai ficar assim É reconhecido pelos anjos lá do De novo Gente, olha só É... Caso alguém tenha dúvida aí Poxa, dá pra passar os acordes? O pessoal às vezes pega aí o... A vídeo aula E... Coloca no comentário É... Dá pra passar a cifra? Estamos aí pro que der e vier Só colocar o comentário Foi muito rápido o vídeo Qualquer coisa coloca no comentário Mesmo que o comentário de repente seja alguma coisa que eu não gostei muito Mas a gente vai aprovar o comentário Pra ajudar a divulgar o canal O canal ele cresce com isso aí Ele cresce com os comentários Com as curtidas Com os compartilhamentos Entendeu? Eu tô ainda rumo aos 500 inscritos E eu tô tranquila Porque eu sei que Muitas pessoas ainda vão conhecer o trabalho da Maricela Espaço, Violão e Música E... Só queria que vocês não esquecessem De curtir Coloca o comentário Tá bom, gente? Fiquem com Deus aí Qualquer coisa Estamos aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau